Em breve teremos a pré-temporada da Fórmula 1 e há uma falácia de que pré-temporada não vale de nada. Hoje vamos falar justamente sobre o que é importante na pré-temporada e o que observar já pensando nas primeiras corridas do ano. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando, produtos selecionados para vocês aí na descrição. Entre nos links, tem também o link geral da Amazon para você que vai comprar outros produtos. Eu agradeço muito se você puder entrar pelo nosso link. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Lembrando que terão lançamentos grandes agora no final de janeiro e em diante. Vamos falar sobre pré-temporada. Está chegando entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Pois é, falta mais de um mês, mas rapidinho passa. Você sabe, nós teremos a pré-temporada na pista do Bahrein, em Sakhir, no caso, que também é o palco da primeira corrida da temporada. Por uma questão de logística, já não tem sido em Barcelona há algum tempo a pré-temporada, o que faz sentido se você considerar as circunstâncias. Mas a pista de Barcelona é muito famosa por ser boa para você fazer esse tipo de teste, porque é bem equilibrada. E durante esses dias de pré-temporada, veremos muitas pessoas falando não levem em consideração os tempos, não levem em consideração o que está acontecendo, pré-temporada não vale de nada, não dá para concluir nada, etc. E eles têm até uma certa razão nisso. Porque tempos por si só podem enganar em pré-temporada. Lembra que eu falo sempre, durante os treinos de sexta-feira, que eles não são conclusivos, mas são indicativos? Pois bem, a mesma lógica se aplica à pré-temporada. Você não pode tomar os resultados frios que estão ali na sua tela de tempos e achar que pronto, vai ser daquele jeito. Já teve pré-temporada em que a Haas estava entre os cabeças, em que a Williams estava entre os cabeças. Então sempre tem uma surpresa ou outra na pré-temporada. Uma equipe vai querer fazer uma graça, algo assim, e alguma das grandes vai esconder um pouco o jogo. É normal. Então não tome como sendo algo conclusivo. Porém, falar que a pré-temporada não é interessante em termos de descobrir algumas coisas, é de uma incapacidade de ver o esporte muito grande. Porque dá para tirar muita coisa da pré-temporada, e sim, você pode fazer muita análise em cima do que é visto. Então provavelmente teremos a transmissão do F1 TV. Eu não vi nada confirmando ou negando essa informação até o momento. Então o normal seria a transmissão do F1 TV. Infelizmente, na pré-temporada não teremos acesso, por exemplo, às onboards de forma livre, como temos durante um final de semana de F1 pelo F1 TV. Então teremos que prestar muita atenção nas poucas vezes em que o onboard, por exemplo, aparecerá para nós. Por quê? O que deve ser observado na pré-temporada? Você consegue ver logo de cara quais carros estão mais equilibrados e quais não. E só aí você já consegue ir fazendo uma listinha de performance e daquilo que esperar da ordem de forças nas primeiras duas, três provas, até que o pessoal comece a trazer atualizações. Todo ano é certo. Você olha quais são os carros mais equilibrados, aqueles que estão tendo uma melhor aceleração em determinadas curvas, como, por exemplo, a curva 10, que é uma curva lenta ali no Bahrein, que exige um bom equilíbrio do carro, uma boa frenagem e também uma boa aceleração, ou até mesmo as duas primeiras curvas, que você já tem uma curva lenta, seguida de uma saída rápida para a esquerda, que também testa muito do equilíbrio e da capacidade de aceleração do carro. Ao observar pontos como esses, você já vai conseguindo identificar qual carro nasceu melhor, qual nasceu pior, e você vai ver que sempre dá certo com as primeiras corridas do ano até as atualizações chegarem. Você tem um benchmark muito bem estabelecido na pré-temporada ao analisar esse tipo de coisa nas onboards. Também fique de olho em comentários de repórteres que estão lá no autódromo. Eles ficam em pontos específicos da pista, analisando o comportamento dos carros. Tal carro passou mais aberto em tal curva, tal equipe está tendo mais dificuldade na tração em tal curva, na reta parece que tal equipe está sendo melhor. Esse tipo de coisa faz muita diferença, porque você junta esses dados com aquilo que você está observando da transmissão por si só, e consegue chegar a uma ideia indicativa do que vai ser a ordem de forças naquele início de temporada. Então a pré-temporada, assim como os testes de sexta-feira durante um grande prêmio, os treinos livres de sexta-feira, nos oferecem uma boa ideia do que vai acontecer. Pessoal que acompanha aqui o canal sabe, a gente fala, olha, tal equipe na sexta-feira foi um pouquinho melhor, mas ela devia estar com o modo de motor melhor, ou foi pior, devia estar com o modo um pouquinho pior. Essa equipe aqui surpreendeu, talvez ande bem no quali, talvez ande bem na corrida. Por quê? Porque nós vamos vendo o que está acontecendo das simulações, e aí quando chega no quali, chega na corrida, a não ser que tenha alguma coisa muito fora do comum, é basicamente aquilo mesmo que a gente já estava vendo na sexta-feira. E na pré-temporada também é assim. Vai ter o dia que o pessoal vai fazer long run, vai ter o dia que o pessoal vai fazer volta rápida, vai ter o dia que só vão testar peças, vai ter o dia em que vão colocar o modo de motor mais leve. Então você tem esses nuances da pré-temporada que você vai juntando. Você já quer ver um bom ponto de partida para a pré-temporada? Olha, os tempos de 2023. Pegue os tempos do ano passado e tenha em mente que as equipes estão falando que os carros vão melhorar na casa de meio segundo. Então se você vê que uma equipe está andando muito próxima, um décimo, dois décimos do tempo dela do ano passado, você já vai ver que tem algo errado com essa equipe ali. Porque o tempo por si só pode não ser o principal fator de uma pré-temporada. Mas se no quadro geral ela não conseguir fazer um tempo muito superior ao que foi do ano passado, existe um alerta ligado aí. Ou ela escondeu muito jogo, o que pode acontecer, mas não é sempre. Na verdade, raramente uma equipe esconde nesse nível. Ou há um problema que é o mais provável. Então sempre faça esse comparativo também com o ano passado. Você vai ter um bom benchmark porque é a mesma pista. As condições são basicamente as mesmas se você for olhar bem de clima naquele período do ano, etc. Então esse fator é muito importante para ser observado também durante a pré-temporada. Você já vai conseguir ver se a Red Bull está tão acima assim das demais, se alguma equipe de meio de pelotão deu um salto em relação às demais, se a Mercedes conseguiu recuperar o tempo perdido, se a Ferrari conseguiu recuperar o tempo perdido, se a Aston Martin conseguiu se encontrar, enfim. Você vai conseguir compreender melhor essas coisas e ter uma noção de como está o grid. Lembrando também que esses dados da pré-temporada de 2023, eu vou deixar no nosso guia da temporada 2024. Que assim como fiz no ano passado, vai ter um guia para vocês à venda disponível, um e-book e vai estar bem mais completo que o do ano passado porque estou incorporando todo o feedback de vocês. Então tudo que tinha no ano passado vai permanecer, vai ter ali a parte da história da Fórmula 1, vai ter esse tipo de coisa, mas vai ter também informação nova, vai ter muita coisa nova nesse e-book para vocês terem mais conteúdo, mais informação e estarem melhor preparados para essa temporada 2024. Em breve, acredito que até o final de janeiro eu vou estar soltando para vocês esse e-book, então fiquem atentos aqui no canal e o preço vai ser o mesmo do ano passado, eu não vou aumentar o valor, vai ser o mesmo do ano passado para você adquirir e ver o que tem de interessante para essa temporada 2024. Então é isso, dá sim para tirar algumas coisas importantes da pré-temporada, fiquem atentos a on-boards, a comportamento de equilíbrio de carro, qual piloto está brigando com o carro, qual linha ele está fazendo naquela curva, a diferença entre as equipes, fiquem atentos a esses detalhes que vocês vão conseguir identificar muita coisa legal para a temporada, para as primeiras provas. Tem mais alguma coisa que você consegue identificar na pré-temporada? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entra nos links que citamos e vamos para essa reta final de férias da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou! Fórmula 1